Nessa quarta-feira, o caso Ronaldinho Gaúcho perdeu espaço na imprensa paraguaia para o pacote de medidas anti-novo coronavírus lançado pelo governo. O governo, no dia anterior, proibiu aglomerações de pessoas, uma série de medidas. Por exemplo, o jogo de futebol só com portões fechados. Só que essas medidas acabaram influenciando também, afetando também o caso Ronaldinho. Por quê? A Justiça e o Ministério Público, que é quem toca as principais investigações, vão trabalhar só em regime de urgência. Eu conversei aqui com o pessoal que faz a defesa, com os advogados que fazem a defesa do Ronaldinho aqui em Assunção, e eles me falaram, olha, isso não é motivo, em tese não é motivo para a gente se preocupar, porque quando você tem uma pessoa presa, o processo não pode parar. Então, eles acham que não vão ser prejudicados por conta disso. Hoje, meus advogados passaram o dia inteiro elaborando um novo recurso. Até o momento em que eu comecei a gravar esse vídeo, eles ainda não tinham protocolado. Eles estão batendo muito na tecla, eu escrevi isso hoje, de que há uma contradição no tratamento que a Justiça e o Ministério Público dão para o Ronaldinho Gaúcho. Basicamente é o seguinte, na hora de cumprir a prisão preventiva, ele é uma pessoa comum. Na hora de ser fixada uma fiança, ele é um milionário, é uma pessoa famosa. Isso porque a Justiça negou o pedido de transformação da prisão preventiva em domiciliar, alegando, entre outras coisas, que o imóvel que serviria de moradia, e também como uma garantia, uma fiança, valia 800 mil dólares. A Justiça e o MP entenderam que esse valor, ele é muito baixo, perto do que o Ronaldinho tem de dinheiro. E a defesa, obviamente, ficou revoltada e está tentando reverter essa decisão. No próximo passo, então, do caso, a defesa protocolar desse recurso. E aí depois a Justiça vai analisar e marcar uma audiência. Eu continuo aqui em Assunção, acompanhando esse caso no qual o Ronaldinho Gaúcho e seu irmão Assis continuam presos em regime de prisão preventiva.